Eu aposto que eu acabei com a Festa das Budas. O que é isso, minha senhora? Não vai atender, não! Dirigi falando no celular infração grave, sabia? Pois claro que sei, minha senhora, mas eu só queria atender porque pode ser urgente. Quer acabar de me matar do coração? Talvez eu tenha que parar um instante, porque aquela menina que eu transportava pode estar... O que é isso, minha senhora? O senhor, o que é que lhe deu? Infarte. Infarte, pois está... E o senhor, em vez de ir voando e me levar para o hospital, quer parar o carro para atender esse idiota desse celular? Pois está bom, mas precisava de jogar o celular pela janela. Eu sou rica, eu te compro de celular, um modelito muito mais moderno. Eu detesto celular com musiquinha. Vai, Wanda, anda, anda que o infarte está piorando. Vai, moço, anda! Infarte, pois está bem, sim, sim. Oi, senhor, eu vou saltar do carro para procurar o meu celular. E para si, a viagem terminou aqui. E eu vou lhe denunciar por homicídio culposo. Faça lá o que você quiser, minha senhora, mas faça-o a pé, ouviu? Ah, infarte, infarte, você está metida em qualquer entrenca. Isso de certeza absoluta. Posso até apostar. Já que não vai me cobrar pela carona... Eu quero sair. Ei! Uh! Espera aí! Uhul! Da próxima vez, tu não me escapas, português. Vou fazer você ver estrelas em plena luz do dia. Pois! Yeah! Vai, espera aí! Não é possível que seja a cachorra. Ou será? Ah, vai depressa aí, motorista! Vai, que eu estou com pressa! Chega esse bundão para lá, sua espaçosa! Que bunda! O que que é? Estão me olhando por quê? Olha o problema. O que que é? Me deram um negócio esquisito para eu tomar? Tô doida aqui. Demorou um barato? Tô doidona, tô doidona! A Lucicrandia! A Lucicrandia! Calma, eu tô... O que que é isso? Ai! O que é? Eu estou achando o que é? Tchau, tchau. E aí? Esse caminhão, Pipe, é seu lindão. Que tal me levar pra uma volta?